Você já pensou em ler 51 livros em apenas um mês? Se você é um cara arrogante, provavelmente você vai falar Não, isso é conversa fiada, leitura dinâmica, mais um vídeo de algum charlatão, algum empreendedorismo de palco Mas se você é um cara inteligente, você é aquele cara que quer aprender mais Que quer ter mais conhecimento na sua vida E que você tem interesse de saber realmente como é que é possível ler 51 livros em um mês Exatamente por isso, por você ser um cara inteligente A câmera está aqui, você vai ficar aqui até o final Eu fiz um outro vídeo falando que as pessoas não deveriam ler livros Mas qual que era o intuito? Deixa eu ajeitar aqui a câmera O intuito do vídeo era o seguinte Era mostrar que é muito mais inteligente você focar na prática do que na teoria Na prática você vai ter muito mais resultado na sua vida Inclusive teve uma médica que deixou um comentário no vídeo Dizendo que ela fez 6 anos de faculdade Provavelmente mais, sei lá, 2 anos de residência Apesar que a residência é muito mais prática Mas de qualquer forma ela falou que eu tinha razão Que ela aprendeu muito mais no dia a dia, na labuta, lá realmente operando Isso faz muito sentido E tem várias profissões Imagina você, por exemplo, tocar um instrumento lendo livros Imagina você trabalhar com mercenaria lendo livros Muita coisa nem faz sentido Se você parar para pensar, na minha opinião Qualquer coisa, qualquer profissão Você vai aprender muito mais fazendo na prática Eu sou um cara que leio diariamente Diariamente, inclusive li 51 livros em um mês Ou seja, eu adoro ler Faço isso o tempo todo E mesmo assim eu concordo que eu aprendi muito mais na minha vida fazendo Do que na teoria A teoria, eu falo que é que nem o Big Data É que nem pesquisa de mercado É apenas um parâmetro A gente só vai descobrir realmente como alguma coisa funciona Se aquilo ali dá certo Se aquela empresa vai trazer resultado na prática Então a gente precisa entender isso A ideia é essa A ideia não é que você pare de ler livros A ideia é que você entenda que prática é muito melhor do que teoria Agora eu vou falar como é que eu aprendi, né? Como é que eu consegui ler 51 livros em apenas um mês Eu simplesmente baixei um aplicativo Exatamente Criaram um aplicativo genial Que eu digo que é o Netflix dos livros Literalmente Só que ele tem uma proposta muito mais inteligente Para quem ainda não percebeu O mercado editorial de livros é uma grande máfia Uma grande máfia Você vê que tem pouquíssimos lançamentos Porque custa caríssimo você lançar um livro Você vê que é muito difícil você entrar nesse mercado É extremamente fechado Extremamente rigoroso Você percebe que já lançaram Netflix Já lançaram Uber, Airbnb Já conseguiram transformar qualquer porcaria em serviços E nunca conseguiram transformar livros em serviços Ou seja, que você paga uma grana mensal E você pode ler à vontade Que é uma coisa absurda Para pra pensar Você consegue hoje ver vídeos Consegue ter um lindia.com Você consegue escutar músicas Spotify, Deezer e várias outras plataformas À vontade Você consegue ver filmes de Hollywood à vontade com o Netflix E você não consegue ler nada à vontade Só precisa ver como é que o mercado editorial é uma grande máfia Inclusive a Apple aí ajudou bastante nisso E recebeu um grande processo graças a isso Tentando acabar com o nível de mercado nos Estados Unidos Em vários partos do mundo Mas isso é uma outra história O que importa é que é tudo muito fechado Tudo muito complicado Você não acha nada assim Então chegou um cara extremamente inteligente E teve uma ideia Poxa, quando você vai ler um livro de ficção Esse livro não faz o menor sentido que você leia ele Como um resumo Não faz sentido Por exemplo, vou pegar aqui alguns livros Que eu tenho aqui Por exemplo, aqui É a do Roberto Bolano Dois milha meia meia Olha o tamanho do livro Acho que assim Um livro desse Ou seja, de ficção É um livro Que não dá pra resumir um livro desse Você não vai ler um Don Quixote resumido Um William Shakespeare resumido Não faz sentido Porque você quer saber a história Você quer entender a história Tipo uma Bíblia resumida Não faz o menor sentido Você pega aqui, por exemplo Um Haruki Murakami Que pra mim é o melhor escritor vivo Que até hoje não ganhou O prêmio Nobel da literatura E o... Como é que é o nome dele, gente? O Canto Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel E o Haruki Murakami não ganhou Você vê que absurdo, né? Então, você vai enxergar e vai transformar isso no resumo? Não faz sentido E o cara falou Cara, mas livros técnicos Faz muito sentido Você transformar em resumo E ele criou uma plataforma Um aplicativo chamado Blinkist Blinkist B-L-I-N-K-I-S-T Blink, B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist Ele é um aplicativo pago Você vai conseguir Acho que são apenas três livros gratuitos Eles são resumos e audiobooks Ou seja, são resumos que também são falados Ou seja, você pode tanto ler quanto escutar E os resumos são feitos por jornalistas famosos Pessoas especialistas nisso Os resumos são muito bem feitos Muito bem elaborados E as falas também são muito perfeitas Muito boas E é um material muito, muito perfeito É muito bom Vale muito a pena E eu vou te mostrar aqui Por exemplo, alguns livros aqui Por exemplo Esse The Art of Learning Esse livro aqui que eu li Esse é um livro Que perfeitamente dá pra fazer um resumo Os resumos normalmente desse aplicativo Acho que duram 15 minutos de resumo Que você pode ler em 15 minutos Ou escutar em 15 minutos Acho que dá pra escutar em menos tempo Mas de qualquer forma Um livro desse você consegue perfeitamente É um livro muito foda Mas você consegue resumir Qual que é a sacada do livro O que ele realmente vai fazer diferença pra você E aí você consegue perfeitamente ler Esse livro aqui Não vai mudar nada Por exemplo Esse livro aqui The Beating the Odds for Small Business É um livro muito bom É um livro também Que consegue perfeitamente Você criar um resumo E pegar todas as principais sacadas E você ter acesso a essa sabedoria Você realmente Sei lá Você não vai diminuir o risco Porque o risco só acontece na prática Mas você sei lá Você vai ter mais parâmetros Você vai ter mais conhecimento Pra poder se arriscar De uma maneira mais calculada Apesar que eu não acredito nisso Eu acredito que você tem que fazer E só na hora de fazer Que você vai descobrir Mas de qualquer forma Vai te ajudar de alguma forma Vai te ajudar de alguma forma E outra coisa também Que eu falo direto Que tem que falar Que fazer um adendo É que Quando você pega E lê a sabedoria De alguém que já fez Não vai ser a mesma coisa Você fazer Porque tudo passou O mercado é extremamente dinâmico Quem estuda a escola austríaca Sabe disso Sabe que O consumidor Ele é extremamente imprevisível Significa que Se eu pegar E contar pra você A minha jornada de sucesso Na minha escola online Como eu faturei Sei lá Seis dígitos Em dois dias Se eu te contar Passo a passo Não significa Que você vai ter Esse sucesso Porque quando eu fiz isso Era um outro momento Era uma outra situação O consumidor era diferente Pra você fazer a mesma coisa hoje É completamente diferente Até porque Provavelmente O cliente hoje Já deve estar de saco cheio De formas de lançamento De várias outras técnicas Então você tem que ter Uma técnica mais bem elaborada Pra ter o mesmo resultado Que eu tive Alguns anos atrás Entende? Então mesmo você lendo Alguma coisa A prática A experiência de alguém Não significa que Você vai conseguir copiar E fazer igual Mas pra livros Que são Técnicos Que são De não ficção Faz muito sentido Aí eu vou te falar Esse aplicativo Ele é perfeito Ele é um aplicativo Que serve pra qualquer livro De não ficção Eu vou dar um exemplo Eu tive mais uma experiência ruim São 51 livros que eu li Eu tive uma experiência ruim Foi esse livro aqui Que eu já li Que chama Entrepreneurial Bible to Venture Capital É o melhor livro que existe De investimentos Escaláveis Pra quem quer investir em startups Essas coisas Esse livro é muito bom É escrito por um venture capitalist E esse livro Eu vi o resumo dele Lá no aplicativo E esse livro é mais complexo Do que o resumo Então eu não vou negar Que nesse caso Específico Faltou algumas coisas Esse livro é muito mais complexo Muito mais interessante Do que o resumo Mas na maioria dos casos Eu posso te garantir Que você vai pegar Toda a ideia E você vai ter acesso A um conteúdo absurdo E como tem audiobook Eu gosto de ler Claro né Então eu leio antes de dormir E eu também estou escutando muito Quando eu estou andando de carro Vou atender um cliente Vou pra academia Fazer qualquer coisa Eu escuto No engarrafamento Então literalmente Mudou minha vida E eu vou falar Pode assinar Eu paguei 140 reais Por ano Eu já li 51 livros Eu já li mais do que isso Eu já li uns 4 ou 5 livros Na última semana Então já aumentou esse número Claro que no primeiro mês Eu fiquei bem empolgado Pra você ver né Provavelmente agora no segundo mês Eu não vou ler tanto livro assim Mas eu consegui ler muitos livros Eu super recomendo Porque tinha muito livro Que eu sempre quis ler E às vezes estava com preguiça E eu usava o aplicativo do Google Que chama Playbooks Que é muito bom Recomendo pra todo mundo Você faz o download No livro Faz o upload Lá na Play Livros E é top Na Playbooks Você vai ter todos os livros lá Eu devo ter Dezenas de livros lá E tinham vários Que eu não tinha lido E tinha muita vontade de ler Só que eu não tinha tempo E aí eu peguei esses resumos E foram foda Me ajudou bastante Eu faço essa recomendação Pra você É se você tiver gostado Do vídeo Não esqueci aí De curtir, compartilhar Assinar e favoritar Dá like, dá like, dá like E claro Se você quiser ter acesso A um conteúdo mais complexo Para empresários E empreendedores Para pessoas que estão realmente Interessadas em aprender Negócio E fazer acontecer Você vai assinar Minha lista VIP E você ainda vai ganhar Um ebook Dos Segredos do Facebook Que eu fui lá pessoalmente Lá em Palo Alto Na Califórnia Entrei dentro do Facebook Campos do Campus 2 E vou te falar Quais coisas Os insights Que eu tive Visita no Facebook Puta empresa Sou mega fã É isso aí Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau